Qual é a BR mais movimentada do nosso país? Ou seja, qual rodovia é a que tem mais movimentação, né, circulação de carro por dia? Boa pergunta! Enviada pelo Pedro Dias, lá de Capitão Enéas, Minas Gerais. Bom, a BR mais movimentada do Brasil, pelo que eu pude notar aqui, é a BR-116. Ela tem um fluxo diário de carros, motos e caminhões, ou seja, geral, de 1,5 milhões por dia. Nessa BR-116, passa mais de 1,5 milhão de carros diariamente. É muita coisa, é carro pra caramba. Inclusive, essa rodovia, a BR-116, ela atravessa 10 estados brasileiros. E ela sai lá do estado do Ceará e vai até o estado do Rio Grande do Sul, lá embaixo no nosso mapinha. Como eu disse, ela passa por 10 estados. E essa rodovia, ela é um importante corredor de transporte pra pessoas e cargas. Mercadorias, no caso, né? E agora, de acordo com os dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o trecho dessa rodovia mais movimentado é o trecho que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que você conhece como Rodovia Presidente Dutra. Só nesse trecho, diariamente, rodam mais de 700 mil veículos, entre o São Paulo e o Rio, que liga, digamos assim, as duas principais cidades do país, né? Cidades do estado não, né? As duas cidades do país. A segunda rodovia mais movimentada do Brasil é a BR-101. A BR-116 dá cerca de 1 milhão e meio de veículos. A BR-101 dá um pouco mais de 1 milhão de veículos por dia. É coisa, hein? É trânsito que não acaba mais.